Paz Carol, da aí, da aí Carol, da aí Carol Você é no... Minharando Marinha não aparece sua cara, mas você chama Maria Paula Não aparece, Marinha não aparece sua cara Vê se aumenta o tamanho Ai, agora Vai! Regue! Como foi essa experiência de dançar no meio da praça? Tchau! Ronaldo!